O que é isso? Vai matar ou vai morrer, sinceramente cê não vai vencer Vai apanhar, não vai improvisar, cê veio ganhar, eu vim pra vencer Sinceramente meu truta que eu faço minha rima na linha Rima boazinha, porque eu sou MC dessa rinha Eu vou vencer, sair com a folhinha, mas eu posso não sair com a folhinha Meu mano, aqui é respeito, sabe por que minha rima é efeito? Se eu não sair com a folhinha eu venci do mesmo jeito Porque são várias formas de vencer, sinceramente truta que agora vou improvisar Porque a plateca é batalha boa, se você não faz eu vou fazer ficar E eu faço minha rima com certeza, meu mano, que minha rima é ser surpresa Eu encaixo nesse beat, você é elite, só que você é elite e não faz com a nobreza O que me faz ser bom é minha maldade Minha malícia eu que aprendi na rua, se eu fosse bonzinho tava fudido Por isso que eu tô matando esse cara, vim pra ser seu adversário e não o seu amigo Sabe o que me deixa indignado? Deses cara que rimando a batida Até pra falar que vai ganhar uma batalha, precisa citar o MC da? Você não consegue ser você uma vez da sua vida, eu fudido Você é um merda Não dá vontade nem de acelerar, eu só mando aí uma merda Porque você é chato, eu sou um elite, sou um time de elite Já você não, você é segunda divisão, porque você só foca no outfit Barulho pra batalha! Vocês ouviram as rimas certo? Por ordem de quem começou, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dante Barulhos para a Lich Lich 1x0, terminou, começa, nada está perdido Mas comoッunho não puxava Ohe o que guiá Ele te atacou o que vai deixar O que é que guiá Ele te atacou o que vai deixar E aê O que guiá Ele te atacou o que vai deixar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mata ele, carai Aí Maluco, você tá fudido Cê fica o dia inteiro só puxando o grito Mas não adianta, isso não é bonito Bagulho feio, bagulho esquisito Os mano assistiram a batalha E cê só pensando, o índolo da falha Que grito eu vou puxar Deixa eu pegar o meu celular Peguei o bloco de nota até pra adotar Sei lá, qualquer da fita, o que cê tem na cabeça Eu espero que cê não desmereça Mas camarada, eu mire a tiro O que ganha a batalha deu o grito É a precisão do gatilho Eu tenho tiro Sinceramente, truta, agora eu me inspiro Realmente, o grito eu vou puxar Se cê não quer puxar energia, eu faço no seu lugar Tudo bom? Mas tudo bem, eu faço o meu dom Sinceramente, truta, a parada é muito louca Eu sou bom, meu amigo Mas não confunda coisa, parceiro, eu sou bom Não vim pra nascer trouxa E eu faço a minha rima pra você Sinceramente, truta, você nunca vai entender Por isso que você não quer sublime Você é time de elite A camiseta não faz um time E eu faço minha rima sem brincadeira O jogador que eu jogo não precisa de chuteira Cê sabe por que minha rima não é suicido? Porque agora na base cê tá perdido Sabe por que eu cito o MC do seu fudido? Porque nessa batalha eu já vim cometer um MC Terceiro 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 Eu vou responder, nossa, eu sou feio. Falou aí Britney Spears do ABC. O barulho que é batalha! Vocês ouviram as viva, certo? Por ordem de quem começou. Muito barulho pra quem gostou mais das rimas do Lich. Muito barulhos pra Dante. Aí rapaziada, pra um só e com vontade, vamos lá. Muito barulho pra Lich. Muito barulho pra Dante. Estamos juntos. E aí, Chinei? E aí, Chinei?